Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. Eu estou aqui de roupa de dormir, sim, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês uma receitinha gostosa pra essa época que está um pouquinho frio, chovendo de noite, tá muito gostoso, né? Aqui, por exemplo, em Minas, graças a Deus, tá chovendo bastante agora por esses dias, fazendo um pouquinho de frio, que eu amo! Aliás, eu amo demais, paixão, frio, gente, chuva! Enfim, gente, eu vou fazer um caldo verde, caldo verde, sim, um caldo verde, gente! Bem gostoso e vou ensinar pra vocês como que eu faço, tá? Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir essa receita maravilhosa! Bom, pra essa receita nós vamos precisar de couve, aqui já está picadinho, aqui já, batatas ou mandioca, tá? Aipinho, macaxeiro, não sei como é que vocês falam aí, por aí, mas aqui é mandioca! Mas hoje eu vou usar batata, porque eu acho mais rápido pra poder cozinhar e tudo mais, tá? Então aqui tem oito batatas pequenininhas, mas se você tiver maior, vocês fazem com menor quantidade, tá? Ou maior também! Temos bacon e linguiça calabresa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é descascar essas batatas, picar também o bacon, mas é a calabresa! As batatas eu vou picar e colocar na palada de pressão pra cozinhar, que é mais rápido! Depois que pega a pressão é 10 a 15 minutos, tá bom? Então bora lá! Tchau! 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 E coloquei pra cozinhar, né? Falta pegar pressão Então agora é só esperar mesmo pra finalizar Ó, gente, a batata já tá cozidinha já E antes de bater ela no notificador Eu já vou colocar o bacon e a calabresa aqui pra ir fritando, tá? Eu não coloco óleo nenhum, coloco apenas eles Já sai já o óleo deles mesmo, tá? Então, bora lá Então vamos deixar fritando aqui E agora, gente, eu vou pegar a minha batata e vou bater no notificador Se você quiser, você pode bater como se fosse fazer um purê, tá? No próprio batedor de purê, tá? Só que eu não vou fazer isso porque eu gosto dele mais com caldo, sabe? Como se fosse uma sopa e não muito cremosa Então vamos lá Vou pegar minhas batatas e colocar aqui no notificador Vou pegar essa própria água que vem nela e vou pôr só um pouquinho, tá, gente? Dentro do copo E agora eu vou colocar também Pronto, tá? A quantidade que vocês fizerem E agora é só bater E agora é só bater Gente Fica assim, ó Verdinho Agora a gente vai colocar esse caldo junto com a calabresa e o bacon, tá? E agora é só bater Ó, gente Eu fiz assim pouco porque é só pra mim, tá, gente? E ficou bem verdinho, tá vendo? Agora a gente vai pôr temperinho a gosto Eu vou pôr sal Pimenta do reino Pimenta do reino E um pouquinho de manjericão, tá? E ó, só mexer Se você quiser colocar couve por cima aqui pode, tá? Eu não vou colocar não Que já tá bem verdinho Já tá pronto o nosso caldinho, ó E é isso, gente Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do nosso caldinho verde O meu ficou bem verde mesmo É, não esqueça de deixar o like Até o próximo vídeo Fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau Eu sempre achei que ela ia ser carequinha Do xixu Do xixu